Rapaziada, boa noite, aqui é o Gil do canal Ubi na Prática Marginal Tietê, próxima ponte Tá tua pé aqui Como você já sabe, Marginal travada Esse pedacinho aqui tá com trânsito, né Mas hoje eu vou trazer uma notícia pra vocês aí Que eu não vou trabalhar à noite no aplicativo Não vou fazer Ubi, não vou fazer 9.9, não vou fazer nada Logo mais, eu posto aí o vídeo surpresa pra vocês Falando aí pra onde que eu fui trabalhar hoje Graças a Deus, se Deus abençoar a minha vida Em breves, não estarei mais nu Se Deus quiser Mas a gente tem que falar que a gente não pode cuspir no prato que comeu, né Mas Deus vai abençoar e vai abrir E eu creio que Ele já abriu essa porta Essa porta, quando o homem abre O diabo pode fechar Mas quando Deus abre Ninguém fecha E aquela que Deus fecha Ninguém abre É assim que funciona, né Quando é o homem que coloca a mão, nada vai pra frente Mas se é coisa de Deus Tudo acontece Ele provê tudo na nossa vida E a gente tem que saber E esperar somente nele, né É isso aí, rapaziada Fica com Deus Deus abençoe a vida de todos aí que estão nas pistas aí à noite Que vai trabalhar aí hoje à noite Eu, como costumo fazer sábado à noite Eu trabalho sábado todas as noites do sábado, né Que é muito bom Mas hoje eu não vou poder ir Mas Deus sabe todas as coisas, né Ele está no controle de tudo E rapaziada Não se esquece Se inscreve no canal aí Deixa o seu like Aciona o sininho Pra que eu possa notificar vocês Beleza, rapaziada? Deus abençoe a vida de quem está nas pistas aí Hoje é a vida de todo mundo Amém